Qual o significado do batismo nas águas? O batismo nas águas é uma ordenança de Jesus como consequência da salvação através da fé nele. Em Marcos 16,16 nos diz quem crer e for batizado será salvo. Então, uma vez que cremos em Jesus, é natural que passemos pelo batismo. E o que o batismo significa então? Ele é a expressão visível daquilo que acontece espiritualmente conosco quando entregamos a nossa vida a Jesus. Nós morremos com Cristo e nascemos de novo. Então, o ato de ser submerso na água evidencia a morte do velho homem ou mulher com seus pecados e paixões mundanas. E o ato de emergir nos mostra esse novo nascimento de uma vida participante da ressurreição de Jesus e de sua santidade. 1 Pedro 3,20 e 21, Pedro faz uma comparação do dilúvio com o batismo. Então, a gente entende assim, o batismo representa esse marco, assim como o dilúvio. Sua vida foi uma até aquele dia e a outra completamente diferente daquele dia em diante. Eu concluo dizendo Romano 6,4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Música Legenda Adriana Zanotto